Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua, eu sou o Caio Nobre E galera, hoje eu estou aqui pra poder falar sobre The Witcher, meus amigos Sim, essa franquia deliciosa que teve a sua série da Netflix lançada no dia 20 de dezembro Tá dando o que falar, muita gente tá curtindo E hoje, cara, ao invés de eu dar a minha crítica aqui, o meu review da série, o que eu tô achando e tudo mais Eu vou fazer aqui um vídeo um pouco diferente Como eu fiz com o Terminator lá do Mortal Kombat 11 quando ele foi lançado Eu vou trazer aqui momentos da série do The Witcher que lembram momentos dos jogos aí, cara Apesar da série ser baseada nos livros do Andrade, que é o escritor polonês lá que criou o The Witcher Nós temos na série, sim, muitos momentos que lembram também os jogos Então é desses momentos que eu vou falar aqui com vocês Mas, meus amigos, eu continuo a gostar de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal E ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já ativa o poder ficar esperto E vem com a gente e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais também, meus amigos Tanto o Twitter como o Insta, tá aparecendo aí na tela pra vocês e vamos lá Começando aqui, cara, pelo mais óbvio, eu acho que todos que assistiram já pegaram logo de cara É a vestimenta do próprio Geralt, que se assemelha bastante à que ele utiliza lá no The Witcher 3, entendeu? Por quê? Assim que a gente vê o figurino dele pela primeira vez, cara, nos trailers e até mesmo no primeiro episódio da série aí A gente saca logo de cara por aquelas ombreiras que ele tá utilizando Aquela proteção no braço também, proteção no antebraço É um pouquinho diferente ali na região do peito dele, assim, a proteção do que a no The Witcher 3? Sim, é um pouquinho Mas carrega, assim, uma certa semelhança Eu achei bem legal eles trazerem essa familiaridade ao jogo The Witcher 3 aí Que eu tenho certeza que muitos fãs do game que não chegaram a ler os livros Mas conheceram a franquia pelos jogos Devem ter curtido bastante Eu sou uma delas, entendeu? Eu conheci a franquia The Witcher pelos jogos E depois eu fui atrás do material original pra poder saber um pouco mais e tudo Agora outro ponto importantíssimo que não teria como eles não adaptarem pra série, cara Foi o uso dos sinais do Geralt Que são aqueles poderes de bruxo que ele tem O da telecinese, o Igni, que é o do fogo, entre outros aí Eles adaptaram alguns pra série da Netflix Mas não todos Eu senti falta de alguns ali em alguns momentos chaves E os que ele utiliza são justamente o Ard Que é aquela onda telecinética que ele empurra o inimigo pra longe Ele tenta utilizar o Axie também contra o inimigo lá que é a imune à magia E ele também utiliza o Yarden Eu acho que é esse o nome, acho que eu pronunciei certo Vocês podem me corrigir nos comentários Principalmente quando ele enfrenta um dos monstros da série lá Que é o foco de um episódio E falando em enfrentar um monstro Eu já aviso aqui de antemão que as próximas cenas que eu vou mencionar aqui da série Que remetem aos jogos, contém spoilers Então se você que tá assistindo o vídeo aí Ainda não assistiu a série Pelo menos até o terceiro episódio ali Que é onde acontece o que eu vou comentar agora Não assista, pausa aí, fecha esse vídeo Coloca nos seus favoritos aí Assiste o episódio e depois volta aqui pra poder continuar vendo o vídeo, beleza? Eu particularmente, cara Depois que eu assisti esse episódio Que é o episódio onde ele enfrenta a Strigi Que é um dos monstros aterrorizantes aí do mundo do The Witcher Eu comecei a ir atrás novamente dos materiais do jogo e tal Fiquei bastante empolgado Inclusive tô reinstalando o The Witcher 3 aqui E poder jogá-lo novamente, entendeu? Que eu não cheguei a terminá-lo Eu fechei o jogo base Mas não fechei a última expansão, entendeu? A Hearthstone eu cheguei a fechá-la E revisitando esse mundo do The Witcher Revendo os trailers novamente aí dos jogos e tudo mais Eu me deparei, cara Com o trailer do primeiro The Witcher Que é justamente essa luta contra a Strigi Que é retratada na série de TV, cara Então assim Momentos chaves dessa luta que a gente vê acontecendo nesse trailer lá Por exemplo É quando nós vemos aquele subordinado do Rei Foltest preso ali no trailer, entendeu? Só que na série o Geralt deixa ele preso na cama Antes de ele ser morto pela Strigi No trailer a gente vê ele sendo morto também Mas numa situação totalmente diferente Porque eles lutam naquele castelo abandonado, né? O Geralt e a Strigi na série Nesse trailer de intro do The Witcher 1 Eles lutam num cenário mais aberto, entendeu? Então o cara começa a correr A Strigi pega ele, mata e tudo mais Fica tudo certo Um outro momento bem legal, cara Que eles retrataram na série É quando o Geralt começa a enfrentar a Strigi Ele tá com uma corrente enrolada no seu braço, entendeu? E na série a gente vê essa mesma corrente Só que é uma corrente de prata, né? Que fere os monstros no caso Ele começa a rodar essa corrente Assim como é no trailer do jogo também Ele taca na Strigi pra poder prendê-la Só que em ambos os materiais A Strigi forte como é Ela consegue se libertar dessa corrente Rebentando ela com sua própria força Isso eu achei bem legal também Que eles adaptaram fielmente essa parte aí Remetendo muito esse trailer do jogo aí Ficou bem legal A gente vê em um momento Tanto no trailer quanto na série O Geralt utilizando o sinal Ard também Que é aquela onda telecinética Pra poder jogar a Strigi longe Só que no trailer do jogo Além dele jogar ela longe Ele ainda tenta utilizar ainda mais essa magia Pra poder manter ela afastada Só que ela é forte demais E consegue alcançá-la aí Obviamente tem também a cena do Geralt Saindo no braço com a Strigi, entendeu? Isso acontece também na série Ali dentro do castelo Só que, como eu falei No trailer eles estão numa área totalmente aberta Eles têm maior liberdade ali de movimentação O Geralt principalmente E na série não, cara Eles estão nos corredores do castelo ali E as coisas ficam mais complicadas Pro Geralt se vocês bem se lembram, né? Porque ele apanha pra caramba Meu Deus do céu E tem um momento bem específico, cara Quando o Geralt já tá na parte de baixo do castelo ali, né? Quando ele quebra o chão Usando o Ard Pra Strigi não matar ele definitivamente ali, né? E o momento que ele tá atordoado Caindo no chão Depois que a Strigi acorda Ele coloca um soco inglês Que a gente vê Alguns mini lobos Assim, na parte onde ele soca Só que esse soco inglês Obviamente ele deve ser de prata A gente não vê ele queimando a Strigi Mas provavelmente deve ser Porque ele não iria utilizar uma arma Sem ser de prata Pra poder enfrentar um monstro Seria burrice da parte dele, né? Um bruxo, né, cara? Porra E é possível perceber Esse mesmo momento No trailer do jogo também Só que de uma maneira Um pouco diferente O Geralt afasta a Strigi E começa a subir uma casa lá Pra poder se distanciar dela E quando ela o avista Ela começa a subir também na loucura Pra poder pegar o Geralt, né? Só que o Gagraldão É esperto e já fica esperando E quando ela chega no topo da casa Ali onde é que ele tá Ele mete ali um socão No meio da cara, entendeu? Assim como acontece também na série Porque o Geralt, ele tá caído A Strigi tenta fugir lá Mas o Geralt tinha feito o seu sinal Pra poder colocar um escudo na porta Pra que ela não pudesse sair Quando ela vai pra cima Ela toma um socão No meio da cara também Só que com um soco inglês de lobo Ali de prata No meio da fuça, cara É muito foda essa cena também E um outro ponto-chave Que eles adaptaram também Que remete a esse trailer do jogo Novamente lembrando aqui Eu sei que a série foi baseada Nos livros do Andridge, entendeu? Mas isso também é uma coisa Que acontece no jogo E ficou bem legal É o momento em que o Geralt decide Abrir o sarcófago Onde a Strigi descansa durante o dia Daí ele acaba entrando nesse sarcófago Fechando a tampa ali Fazendo um sinal de proteção Pro caso da Strigi conseguir abrir o negócio Ela não conseguir entrar Porque vai ter um escudo protetor Tal qual foi na porta Na série lá que ele fez Daí ele espera o amanhecer Aí o Geralt, já sabendo quais eram As condições da maldição aí Que mantinham a Strigi ativa No caso, durante a noite Ele espera até o nascer do sol Pra que a maldição pudesse se desfazer E quando ele sai do sarcófago A gente vê a Strigi lá Transformada em humana novamente Assim como a gente vê na série também, né? Que é uma mulher No caso, como explicado lá Seria a filha da Ada Que é a irmã do Rei Foltest E filha dele também Sim, meio cabuloso esse negócio aí Daí quando o bruxo chega lá perto Poder averiguar se tá tudo bem Ele vira a moça na sua direção Só que ela ainda mostra sinais de agressividade E vai pra cima do Geralt Só que No trailer do jogo A gente só vê uns arranhões na tela ali E acabou Na série não Na série eles vão mais além Ela mostra suas garras Ataca o Geralt Vai pra cima dele Morde o pescoço E faz o bichinho quase morrer, rapaz Se não fosse a Atriz ali Era Adeus Geraldão Esse inclusive, cara Foi um dos episódios mais fodas Que eles fizeram na série Eu gostei demais dessa briga Contra a String Realmente assim Remete àqueles momentos Dentro do game Que a gente tá caçando monstros Que a gente tem que pesquisar Maldição Saber o que foi feito Como atacar Que poções utilizar Isso é muito legal Trouxe aquele sentimento Do jogo de volta pra nós E isso tudo dito A gente vai ficando por aqui Meus amigos Espero que vocês tenham curtido aí Esse vídeo Trazendo a série Versus o jogo do The Witch Comparando elementos ali Que remetem a essa obra Dos videogames Que a gente jogou Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram De fato desse vídeo Comentem aqui embaixo Coloquem também aqui embaixo Outros momentos da série Que vocês identificaram Que tem uma correlação Com o jogo aí Quem sabe a gente não faz Até uma parte 2 Vai depender muito Do apoio de vocês nesse vídeo E não se esqueçam novamente Deixar o seu like Embaixo, inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou seus molhados Um pouquinho esquerda E direita de cada um de vocês Até mais E fomos E fomos